A Microsoft anunciou o Ocean Plastic Mouse, um periférico com foco em sustentabilidade. O mouse sem fio é produzido com plástico marinho 20% reciclado, reforçando o compromisso da companhia e construir um futuro sustentável. Segundo a empresa, a produção do acessório inclui o aproveitamento de resíduos de plástico retirado do oceano e vários cursos de água. Depois de limpos e processados, os pequenos pedaços reciclados são misturados e usados no desenvolvimento da carcaça do mouse. O reaproveitamento de materiais também está presente na embalagem do Microsoft Ocean Plastic Mouse, que é 100% reciclável. Neste caso, a fabricante não usou nenhum plástico na produção da caixa, optando por madeira reciclada e fibras de cana de açúcar. O novo mouse sem fio da Microsoft, construído em materiais reciclados, vem com três botões personalizáveis que podem ser configurados por meio de um software específico. Ele também traz sensores de rastreamento para uma navegação mais rápida e a tecnologia Swift Pay, que facilita o pareamento com o PC ou notebook. Compatível com o Bluetooth 4.0 ou superior, o periférico pode ser usado em dispositivo com Windows 8.1 e versões posteriores. Ele é alimentado por uma pilha AA, incluindo no produto, com a duração estimada de 12 meses. Segundo a companhia, a autonomia varia conforme as condições de uso. Já disponível em pré-venda nos Estados Unidos, o Ocean Plastic Mouse da Microsoft tem preço gerido de 25 dólares, o equivalente a 132 pela cotação do dia. As entregas de um mouse sem fio estão previstas para começar em 5 de outubro e a garantia é limitada a um ano. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.